Oi Rogerinho, eu sou a Márcia Vieira do Eu Fiz Tu Faz e hoje eu venho trazer para vocês uma dica de como transformar um pote de maionese em um cachepô e para esse passo a passo nós vamos precisar de um pote de maionese fita crepe, estilete, um rolinho para tinta, tesoura, pincel e tinta da cor da sua preferência o primeiro passo é limpar e higienizar o pote de maionese depois nós vamos utilizar a fita crepe para fazer a marcação e cortar vai marcar a altura desejada, posicionar a fita e colar o próximo passo com a ajuda do estilete nós vamos fazer um piquezinho para conseguir cortar e agora nós vamos acertar as pontinhas se ficou alguma rebarbinha e acerta esse lado também e agora nós temos duas partes, nós vamos tirar a tampa e fazer um furo no fundo com as mesmas medidas da boca da tampa o mesmo processo estilete faz um piquezinho no fundo e aí é só recortar e agora a gente testa para ver se encaixa agora nós vamos usar a própria tampa para prender ele não ficar solto a gente já pode tirar a fita e para pintar nós vamos utilizar tinta para artesanato rolinho e o pincel primeiro nós vamos começar pelo rolinho escolhe a cor da sua preferência e é só pintar e aí nós vamos aplicar duas demãos respeitando o tempo de secagem entre uma demão e outra eu tenho um que já está adiantado, já está sequinho e agora eu vou mostrar o próximo passo o pote de maionese já tem uma marcação, então eu vou aproveitar essa marcação para dar uma outra cor e dar mais um charminho para ele só que nesse processo nós vamos utilizar o pincel porque é uma parte menor e para a gente conseguir pintar de forma mais precisa então nós vamos acompanhar essa marcação do próprio pote ele vai ficar assim e aí é só aplicar duas demãos respeitando o tempo de secagem entre uma demão e outra e o próximo passo é a parte de decorar e aí você pode brincar como você quiser nesse caso eu utilizei um estêncil que também é bem simples vocês encontram em papelaria é bem baratinho e para pintar nós vamos utilizar a fita crepe que vai ajudar o estêncil a não sair do lugar então a gente posiciona posiciona o estêncil, cola a fita crepe para ajudar ele a não sair do lugar e aí nós vamos utilizar o pincel pituar só dá uma... não precisa encharcar porque se encharcar vai borrar o segredo é só dar uma sujadinha no pincel tira o excesso na tampa, em um papel e aí é só vir dando batidinhas espera secar e aí você já pode tirar e ele vai ficar assim agora é só você colocar as suas flores da sua preferência artificial e se você quiser botar uma plantinha de verdade só fazer um furinho no fundo para escoar a água e está pronto o nosso cachepô e esse foi o nosso projeto de hoje espero muito que vocês tenham gostado e para mais dicas como essa só me seguir nas minhas redes sociais Eu Fiz Tu Faz Youtube, Instagram e Facebook beijos e até a próxima!